E chegamos ao final da nossa lição de hoje, família, aliança de amor e vida. Está muito gostosa essa lição, espero que você esteja aprendendo, muita coisa não dá para falar, porque o tempo é curto, mas mergulhe aí na sua lição, principalmente na palavra de Deus, a nossa Bíblia é a nossa revelação principal, a nossa revista é apenas um roteiro. E nesse terceiro bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre os membros da família. A Bíblia é um manual prático para a nossa vida, já estudamos isso, você deve praticar a palavra de Deus. E a respeito da família, a Bíblia ela estabelece padrões, comportamentos e nos diz quais são os direitos e deveres de cada membro da família. Precisamos conhecer bem, principalmente para você que vai casar e você que está casado. Veja se você está cumprindo bem o seu papel como marido, como esposa, como filho também. Então, nós colocamos aqui o papel do esposo, o papel da esposa, o papel dos pais e também nós temos o papel dos filhos. Vamos começar. Alguém gostaria já de falar alguma coisa sobre o papel dos membros da família? Matheus, o que é que você gostaria de falar? Como a gente já foi dito na lição, a família estabelecida por Deus começa com Deus, homem e mulher, certo? Os pais e os filhos. Todos com seus direitos e deveres. Só que muitas das vezes, às vezes os pais ou os filhos, às vezes os filhos não respeitam os pais, os pais exageram na sua autoridade. Mas como foi falado, na palavra do Senhor, todos têm essas regras, certo? Todos têm uma regra a cumprir e estabelecida por Deus. E eu vou ler para vocês em Efésios, capítulo 6, versículo 4, que fala sobre o dever dos pais para com os filhos. Que diz assim, Pais, não tratem os seus filhos de nenhum jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. É verdade, Matheus. Olha só, a palavra de Deus fala do relacionamento entre os pais, entre ambos e com os filhos. E o pai, ao mesmo tempo que ele merece o respeito do filho, mas também deve respeitar o seu filho. A Bíblia diz para os pais não irritarem os seus filhos, não é verdade? Para que eles não sejam desanimados com a vida, aquela opressão, mas criá-los no ensino, na demonstração do Senhor. É muito interessante sobre isso. Eu até recomendo que você em casa, papai, estude a palavra de Deus com o seu filho. Se há divergência entre vocês, pegue um capítulo da Bíblia que fala o relacionamento entre pai e filho, capítulo 6. Nós temos muito bons livros sobre o assunto e você pode estabelecer um diálogo com o seu filho. Nós temos aqui a questão também do papel da esposa. Aqui já entra uma outra área. É o homem como pai no relacionamento com o filho, mas aqui nós temos o papel do cônjuge, do homem e da mulher, principalmente da esposa em relação ao marido. A Bíblia diz que Deus colocou o homem e a mulher como semelhantes à imagem de Deus. A imagem e a semelhança de Deus está no homem e na mulher. E quando Deus criou a mulher, criou a mulher como coadjutora. Na família, a mulher casada, ela tem uma submissão, isto é, uma missão conjunta com o seu marido. A família tem uma missão principal. E Deus poderia ter colocado essa liderança da família para a mulher ou para o homem. Mas na questão do casamento, Deus colocou o homem. E esta submissão da mulher não se refere à menos inteligência da mulher, não se refere a que a mulher seja menos competente. É só uma questão de liderança, para que o lar tenha apenas um comando. E esta submissão da mulher ao marido, como diz a própria palavra de Deus, ela deve ser em amor, com respeito. Porque na medida em que ela se submete, o homem também deve amar a sua mulher como sua própria carne. E deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. E assim como a igreja é o maior marketing de Cristo na Terra. Isto é, Jesus diz, olha, vocês querem ver meu amor? Olhem para a minha igreja. E o marido deve dizer, vocês querem ver como eu amo e como eu sou cuidadoso? Olhem para a minha esposa, ela tem a melhor roupa, ela tem o meu melhor carinho. Vejam que a minha esposa é o meu marketing. Então, o marido cuida bem da esposa, um lar unido, um lar feliz, um lar em unidade. E nós temos aqui, já falamos um pouco do papel dos pais, o Matheus ainda falou a questão do papel do esposo, e porque esta combinação é muito clara na Bíblia, e também do papel dos filhos. O nosso tempo já terminou, e eu queria que você fizesse aí em casa uma terapia em família, estudando esses capítulos da Bíblia e principalmente esse tópico 3, para vocês serem abençoados pelo Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, voltamos no próximo programa com mais uma lição. Já estamos terminando esta revista da Escola Bíblica Dominical. Eu aguardo você no próximo programa com a 12ª lição, onde nós vamos estudar sobre a segunda vinda de Cristo com relação à igreja. Tá certo? Voltamos já. Deus te abençoe. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.